Oi, gente! Vim aqui ver um pouquinho do pôr do sol aqui na Argentina, no marco da Argentina. Nós já estivemos aqui, mas olha só, gente, como ficou a ponte do Paraguai e do Brasil. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas olha como é que ficou linda. Tá? Nos últimos momentos aí dessa obra. E vamos que vamos, com certeza no dia da inauguração a gente vai estar lá. É extraordinária ponte. Isso aí é um pouquinho. Isso vai ser a ponte do Brasil, Paraguai, Nova Tânia. Vamos nessa fase aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.